Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje vou estar passando para vocês aí mais uma configuração de filtro aqui no novo app da Soccer Pro Dessa vez vou estar mostrando aí para vocês um filtrozinho básico Para você estar utilizando aí no segundo tempo para buscar escanteios, tá? Uma estratégiazinha bacana aí com filtro top que eu peguei aí baseado no filtro do BH, tá bom? Sem mais enrolação, solta logo a vinheta e se embora para o vídeo Tropa, antes da gente começar aqui o nosso vídeo, o nosso filtro aí de escanteio FT Tá um filtrozinho modificado aí Eu queria pedir por gentileza para que você curta, comente e compartilhe demais aqui o vídeo Para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Se você não é inscrito já se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho das notificações, tá? Todos os dias tem vídeo aí com os melhores palpites da rodada, certo? Separa aí os melhores jogos do dia e mando aí os prognósticos Também deixo uma dica de aposta personalizada em cada jogo em um bingo com super ódio Então se inscreve no canal e ativa o sininho aí para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas expositivas Bora lá rapaziada, já estou aqui no app da Soccer Pro, tá? Utilizando a nova versão que nos possibilita estar montando os filtros aí Para quem não conhece a Soccer Pro, aqui no nosso canal tem vários outros vídeos aí Onde eu falo um pouco mais do site, onde eu falo um pouco mais do app antigo Que você ainda consegue utilizar a versão anterior, né? Que essa versão aqui, né? Que é a versão beta É uma versão aí de testes Que futuramente teremos aí, ó A função de bots, né? Onde você pode criar os seus bots E provavelmente ele vai te mandar alertas aí Pelo que a gente viu dos desenvolvedores Eles estão trabalhando em outros mecanismos, né? Onde você vai conseguir montar o bot e ele automaticamente vai fazer as apostas para vocês Mas é uma parada que eu creio que vai demorar um pouco Mas a gente já está bem ansioso aqui Pela criação de bots dentro da Soccer Pro, meu parceiro, tá? Então aqui no canal tem outros vídeos aí Com filtros de GoHT Com filtros de escanteio HT Enfim, vários outros filtros que você pode estar aprendendo também O vídeo mais recente sobre a Soccer Pro que a gente tem Eu acho que tem mais ou menos uma semana É ensinando aí como você a ler o gráfico de performance, tá? Você vai aprender a ler aqui E identificar possíveis ocasiões de escanteios, de gols Quando é bom estar fazendo uma entrada Enfim, ensino tudo para vocês no vídeo Que eu vou deixar nos cards aí, tá certo? Agora a gente vai partir para o nosso filtro aqui E para isso, né? Para a gente montar o nosso filtro A gente vem aqui na parte de ADV, tá? A gente vai criar e salvar um set Ou você pode simplesmente fazer uma pesquisa rápida, tá? Mas aqui no meu caso a gente vai criar e salvar um set No caso aqui é de escanteios FT, tá? E aqui eu vou colocar a descrição Aqui rapaziada, a gente vai trabalhar um filtro Para buscar dois escanteios após os 80 minutos, tá? Que é uma estratégia que eu apelidei aí Estratégia 7-7 Então eu vou colocar aqui na descrição Que é a estratégia 7-7 Porque quando eu vejo, eu já sei do que se trata Eu vou apertar OK Automaticamente já salvou aqui E a gente vai aqui rapaziada Para o nosso primeiro, né? Critério aqui do filtro E a gente vai buscar aqui na parte de estatísticas, né? Que é a parte ao vivo Aqui tem duas, é... Dois modelos, né? Você tem, ó Filtrar prognósticos, né? E filtrar estatísticas O que quer dizer cada um? Rapaziada, prognósticos é coisas pré-live, tá? Acontecimentos Porque é uma previsão aqui, né? Do que você busca aí De gol HT De escanteio É uma previsão É um prognóstico aqui Então é uma coisa antes do jogo Já quando você vem aqui, ó Estatísticas Basicamente são estatísticas do jogo Que tá acontecendo, tá? Tipo, a gente consegue colocar aqui O minuto do jogo A gente consegue colocar chutes a gol Chutes pra fora Chutes bloqueados Enfim, é uma estatística mais ou menos ali Que você consegue no jogo ao vivo, tá? E a gente vai começar com o minuto do jogo E pra o nosso filtro começar bem A gente vai buscar jogos que estejam ali Do minuto 75 Até o minuto 80 Já adicionou bonitinho aqui O nosso primeiro critério O segundo critério, rapaziada Também é infiltrar estatísticas E vocês vão buscar aqui, ó Média ataques perigosos Por 3 minutos Você vai marcar casa ou fora E vai colocar 1 E adicionar Beleza? Ainda em média de ataques perigosos A gente vai buscar agora por 5 minutos, tá? Mesma situação Casa ou fora E você coloca ponto 80 aqui Nessa configuração E já era, beleza? Vamos buscar mais uma vez aqui A média de ataques Só que totais, né? Vocês já podem ver que tá totais, ó Média de ataques perigosos Totais, beleza? Casa ou fora Pra quem não entendeu ainda O que é esse casa ou fora Aqui, rapaziada Eu tô discriminando Que não precisa ter um time, né? Jogando em casa Ou um time fora, né? Vai ser independente Do lugar que eles estejam jogando Se ele tiver aqui Com esses ataques Que eu determinei Com os outros critérios Que eu vou adicionar Mesmo jogando fora ou em casa Vai cair no nosso filtro Se eu colocar só casa O filtro vai buscar só jogos Do time que estejam no padrão Jogando em casa Se eu marcar fora Só vai ser jogando fora Se eu colocar casa e fora Vai ser os dois times Com o padrão O que é bem difícil E se eu colocar casa mais fora Vai fazer uma soma ali Por exemplo Dos ataques perigosos, né? Se eu botar um ataque perigoso por minuto Ele vai somar os ataques perigosos Do time da casa Mais o de fora E vai ter que ter um pelo menos O que era bem mais simples aí Mas pra esse tipo de entrada A gente não indica, tá? Eu coloco aqui Casa ou fora Porque tem que ser um deles Independente se ele está jogando Em casa ou não Beleza, rapaziada? É, a gente vem aqui, ó Nos ataques perigosos totais Coloca aqui 10.85, beleza? E adicionou Agora a gente vai partir aqui Pra um critério muito importante Que é o critério de chutes totais, tá? Você vai procurar aqui, ó Chutes totais Vai colocar casa ou fora E esse time tem que ter pelo menos Cinco chutes totais Quando eu falo totais Ele tem que ter chutado pro gol Ou pra fora aí Uma soma desses dois fatores E tem que ter pelo menos cinco, tá bom? E vamos adicionar também ao nosso filtro Agora a gente vai colocar um outro critério Que eu julgo muito importante Principalmente pra escanteio, tá? Que é a questão aqui da posse de bola, meus parceiros A gente vai procurar aqui Posse de bola, tá? Deixa eu só encontrar aqui Que eu ainda não vi Posse de bola Achei E a gente vai colocar casa ou fora Pelo menos Cinquenta e cinco por cento De posse de bola Esse time tem que estar sendo mandante aí Em relação ao jogo, né? Ele tem que estar dominando as ações E tem que estar com a maior parte do tempo Com a bola nos pés Beleza? E a gente finaliza aqui Mais uma vez A gente vai voltar aqui E vai colocar prognósticos E vai buscar aqui, ó Prognósticos de escanteios E vamos colocar que o jogo Tem que ter uma previsão De pelo menos Nove escanteios na partida, tá? Esse é o nosso filtro aí Feito isso, né? A gente já colocou o nome Já colocou os critérios É só salvar e pesquisar Óbvio que aparentemente Não tem nenhum jogo Nessas configurações Nesse momento, tá? Estou gravando aqui Numa terça-feira Às nove da manhã Não temos jogos Com essas características Ainda mais sendo data FIFA É bem complicado Mas você deixa o set, né? O bot, de certa forma Salvo aí E quando tiver um jogo Com essas características Ele vai alertar pra vocês Como vocês podem ver, ó Está salvo aqui Eu já tinha feito Um outro set Mas a gente tem aqui, ó Exatamente, né? O bot aqui, ó A gente volta aqui Pera lá Aqui nos filtros, ó Vou clicar no último Está aqui exatamente salvo, né? E isso facilita pra gente Vamos supor que eu entrei aqui No site Não quero toda vida Ter que estar colocando, né? Aqui no app Está colocando aqui As configurações Eu crio e salvo Porque aí, ó Eu posso escolher Eu tenho aqui, ó O Overgoo HT, né? Que é padrão BH Às vezes dá uma bugada No site aqui Beleza? Esse filtro também É ao vivo E também tem o meu aqui, ó Goo HT padrão simplão Que já me dá vários jogos aqui Tá? Esse simples Eu já passei junto Com outro vídeo, né? Do gráfico Ele está aí pra vocês também Quem quiser ver esse filtro aqui De Goo HT padrão É só dar uma Na verdade, está aqui O padrão BH, tá? O que está no vídeo pra vocês É o padrão BH Esse outro filtro aqui Padrão normalzinho Já tem no canal também É só procurar aí Beleza? Mas é isso aí, rapaziada O filtro era esse, tá? Bem simples mesmo As configurações bacanas Pra gente buscar mais dois escanteios ali Após os 80 minutos, tá? E pra quem ficou na dúvida De como fazer as entradas aí Se alertar, né? Na verdade não vai alertar Mas você fez o filtro aqui Colocou nos jogos ao vivo Tem algum jogo padrão Você vai analisar E fazer uma entrada Caso deseje aí, né? Pra mais dois escanteios Depois dos 80 minutos Que é aquela linha quebrada Que abre na Best 365 Ou simplesmente você espera aí Pra fazer uma entrada Na linha inteira, né? No mercado aí Escanteios asiáticos, tá bom? E o que eu tinha pra passar pra vocês Era isso, minha tropa, tá? Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer o nosso trabalho Se não se inscreveu no canal ainda Se inscreve Que é vídeos assim, né? Toda semana E todos os dias Tem os nossos palpites aí, né? Nossos bilhetes prontos E muito mais, tá? No mais Muitíssimo obrigado de coração Pelo apoio e carinho de sempre E até a próxima aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!